Caralho, vem! Olha aí os caras! Corre! Mais uma! O cabeção veio alguém! Caralho, meu! Pera aí! Ei, vem! Tava aberto isso aqui não! Caralho, pegou! Porra, não andamos por aqui não! Ai, andamos! Fudeu! Gente! Errei, garoto! Não tínhamos chegado aqui ainda não! Pera aí, porra! Vamos sair por ali! Tchau! 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 Tchau!